Bom dia pessoal, a todos vocês, TVWS na PIEG 107 mais uma vez, onde hoje já são 9h42min, quinta-feira 29 de nove de 2022, mês de setembro acabando. Então para a semana que vem a Doutora do Oeste já vai estar ligada à rede que vem da Barragem do Negreiro até Serrida. Semana que vem a estar tudo pronto, que era para estar amanhã, mas não dá tempo, já falei aqui com o Zaga e ele me disse que era para ser colocada amanhã, mas não vai dar tempo não. Então a semana que vem pessoal, nós já estamos com a água ligada aqui na Compeza de Serrida, que vem da Barragem do Negreiro. E eu quero dizer a vocês, reduz a velocidade, tem homem trabalhando na PIEG 507, o Dendito está roçando aqui, como eu já falei para vocês, o lado direito e o lado esquerdo. Então quem vem lá de Serrida a Salgueiro, diminui a velocidade, que depois que passa da ponta aqui do Caracol tem dois quebra-mola lá na frente. Quem vem de Salgueiro tem mais um quebra-mola. Então pessoal, quero mandar um alusão aí para Quincão da Malhada do Boi, para sua mãe, sua família aí e a todos que me pediu agora. Fernando aqui da Malhada do Boi, aqui na entrada do Umari, então vereador aí também, um alusão para ele aí, pessoal da Malhada do Boi, Quincão, falei com ele aqui agora. Então pessoal, estou mostrando aqui para vocês, eles passaram roçando aqui a PIEG 507, está a placa vermelha ali na frente. Vou mostrar aqui para vocês, aí descem o carro aí, então, EVWS todo dia, sempre na PIEG 507. E vamos ver se vocês também têm atenção na direção aí, reduzir a velocidade. Com 100 já é muita velocidade, não precisa ir para 120 nem 130 não, que isso aí é desembeixo, exagero. Quem acaba querendo chegar rápido, chega muito perto, muito perto, sem volta, vai, morre e pronto, não tem mais volta. Então, melhor devagar do que exagero. Então pessoal, está aqui, máquina na pista, então eles estão roçando, reabrindo mesmo, bem muito aqui, para que a gente avisa que tem muito animal cruzando na pista também, é cavalo, é jumento. Então, ele já deixou bem aberto aqui, ó, no acostamento da PIEG, saindo, roçando os matos, do lado direito e do lado esquerdo, já vem lá da BR-232 até aqui em Serrita, roçando. Então, a TVWS dando mais uma passadinha, reforçando aí, para você diminuir a velocidade. E um bom dia a todos vocês que acompanham a TVWS no ar, 24 horas. Olha, pessoal, as cabaças aqui, isso aqui era que, antigamente, a gente botava de moio, passava vários dias, quando tirava toda a semente, toda a pelanca de dentro, a gente levava água para a roça nisso, as moringas, que o povo chamava, né, moiava com pano. E era bem frio, passava o dia todo bebendo água gelada, quando trabalhava na roça aí, ó. As cabaças aí, essa é a pista de Serrita. Então, TVWS dando mais uma passadinha e um bom dia a todos vocês que me acompanham, que vocês que escrevem, comentam, dá um legal, tá ajudando a cidade de Serrita, avançando cada vez mais, destacando a cidade de Serrita ao mundo e fora do Brasil, também aí em outros países. Que a gente quer que a gente quer que a Serrita tenha mais desenvolvimento, mais agitação, que a cidade ande, que a cidade não fique empancada, que ela tenha o comércio com tudo. Funcionando o comércio aí, sem ser fraco, que aumente cada vez mais. E é isso aí, pessoal. Então, TVWS mostrando aí. E a cidade de Serrita já foi esbrangida aí para todo canto com a TVWS no ar, fazendo as matérias, divulgando sobre os acontecimentos do dia a dia, em tempo real. Aqui a coisa anda. Aconteceu, tá no ar. Tudo que tá passando em Serrita, a TVWS mostra pra você, beleza? Pessoal aí da Compeza trabalhando pra terminar isso aí mais rápido possível. Então, pegada aí, pessoal, aqui, ó. Então, fui. Até os próximos vídeos. Tá zaga ali na frente também, esse chapéu preto, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Olha ele lá, ó. Então, pessoal, estão emendando aqui agora a rede. Vou emendar lá embaixo, na rede velha, por enquanto. Mas depois vão levar a nova até chegar a Compeza aqui, que eles me disseram, beleza? Então, fui.